Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de usados e acabados aqui do canal. Esse vídeo eu vejo que muitos de vocês gostam porque é um dos temas mais acessados, os vídeos mais visualizados aqui do meu canal. Então, pra saber realmente que você gostou, bota dedinho aí no joinha, o seu like é de extrema importância pra mim, me anima pra gravar esse conteúdo porque eu tiro um tempo assim pra somar as quantidades, eu guardo as embalagens, embalagem de fralda, de lenço, não jogo nada fora pra poder te mostrar tudo aqui nesse vídeo, gravo esse vídeo com muito carinho e edito com muito amor pra você. Então, deixa o joinha que é muito importante pra mim. Agora chega de papo que tem produto demais aqui pra gente conversar, bora lá pro vídeo de hoje. Hoje eu vou começar esse vídeo um pouco diferente, eu vou começar pela duplinha que eu uso pra lavar as roupas dos meus filhos, que hoje em dia nem é só as roupas dos meus filhos mais, é a roupa nossa também. Então, o sabão acabou e eu pego deles, a maciante nossa acabou e eu vou pegando. E o sabão eu troquei, vocês podem ver, ó, que eu fiz uma troca, né? Essa foi a primeira vez que eu comprei o sabonete líquido. Eu sempre vejo vocês comentando aqui, Dai, o líquido também é muito bom, ele lava super bem, tem um cheirinho gostoso, só que eu nunca tinha comprado. Eu já comentei com vocês a dificuldade que eu tenho em administrar o sabonete líquido. Eu acabo não respeitando a quantidade que tem aqui, porque eu acho que um copinho só não é suficiente. Eu acabo pondo dois, pondo três, eu gosto de ver espuma acontecer. Sabe, acho que é um erro meu, um defeito meu mesmo, porque a gente tem que seguir o que tá escrito aqui. Mas eu sempre fui do sabão em pó, então eu tive essa dificuldade. Mas aos poucos eu tô mudando a minha mentalidade. Porque eu quero conhecer, né, de outros produtos. Vocês me passam dicas também, eu fico assim, compra ou não compra. Mas esse aqui não foi proposital. O que aconteceu é que acabou, os meninos estavam sem sabão aqui em casa. O Jorge foi fazer a compra sozinho. E eu falei pra ele, olha, você vai ter que achar e comprar. Porque não tem outro, eu não sei de outro, assim, que dá certo pros meninos, né. E pro alergênico, só esse aqui que funcionou até hoje, que é o Omo Puro Cuidado. E aí o Jorge mandou uma mensagem. Olha, amor, não tem. Já procurei aqui, foi em dois supermercados. Aliás, gente, eu tô descartando a possibilidade de comprar esse aqui em supermercado aqui na minha cidade. Porque muitas das vezes eu não estou achando, sabe? Quando tem uma caixinha perdida lá, às vezes nem acha. Então eu fiz uma compra no Amazon, tá pra chegar. Aí outro vídeo eu compartilho com vocês. Porque eu comprei todo o estoque, assim, de produto pra lavar roupa. Mas assim, foi sucesso, tá? Essa embalagem de 900ml que ele trouxe. Eu achei que rendeu muito. Eu segui exatamente como tá aqui. Achei que lavou super bem. E agora com o meu tanquinho. Ai, tô tão feliz, gente, com essa compra, essa aquisição. Compartilhei com vocês no vlog, né? E agora, assim, muito mais fácil, muito mais rápido. E eu também tô economizando no sabão depois que eu voltei com o tanquinho. Muito perfumado. Ele lembra muito o cheirinho desse aqui, ó. Eu achei bem semelhante. Que esse aqui, no caso, é o amaciante da Comfort, né? Eu achei o cheirinho bem gostoso. E confesso pra vocês que eu gostei mais do cheiro do líquido do que do em pó. O em pó, ele é muito cheiroso também. Deixa a roupa bem perfumada. Mas esse aqui eu até gostei mais da fragrância. De produto Hora do Banho, estão todos aqui. Tem os que acabaram. Tem o que tá em uso. Tem mais aqui embaixo. E aqui eu já vou dar sequência nas trocas. Mas a Hora do Banho. Esse sabonete aqui que é o da Hugs. Ele é o Extra Suave. Eu me apaixonei nesse sabonete. De primeira, gente, eu não gostei. Achei ele rala. Achei que não tava rendendo. Mas é porque era totalmente diferente dos outros que eu estava usando antes. Mas aí, quando eu me apaixonei, eu não quis largar mais. Tanto que eu fiz uma segunda compra. Comprei só o refil. E coloquei aqui dentro. Eu acho que o rendimento dele, hoje que eu consegui administrar ele melhor. Porque ele é bem ralinho. Eu achei que rendeu bastante. Mas comigo, ele não rende mais do que 40 dias. Não rendeu mais, tá? Eu considero isso até pouco em relação a outros que eu uso. Pra essa quantidade de 200ml. Mas ele é um sabonete super cheiroso. Que hidrata a pele. O cheirinho fixa na pele. Nossa, o pó limpo fica praticamente assim o dia todo cheiroso. Eu não vou falar que é o dia todo, que é exagero. Porque na pele, né? Ali eu passo também hidratante por cima. E eu acho que é uma boa opção pra você fazer um estoque. Você, mamãe, que vê uma boa promoção. Você quer comprar o sachê. Compra um desse aqui só. Esse de pump. Só umzinho. Porque você vai pagar mais caro. E o resto você compra sachê. E depois você só vai enchendo. Shampoo e condicionador. Eu continuo com o da Natura. E vocês podem ver, gente, que ele vai durar horrores. Porque eu tô intercalando com outros. Na medida que chega uma novidade por aqui. Que eu quero testar. Eu sempre vou intercalando com o que eu tenho. E vou colocando o outro pra jogo. Já pra conhecer. E compartilhar a minha opinião. E foi o que eu fiz. Por isso que esse aqui tá praticamente do mesmo jeito. Mas, gente, ele rende... Nossa, ele rende muito, tá? Porque mesmo intercalando. Eu uso mais esse aqui do que o outro que eu vou mostrar pra vocês. Peguei ali atrás. Porque foi do outro vídeo que eu acabei de gravar. Que, no caso, é esse aqui, ó. Que é da marca Verde Natural. O shampoo e condicionador. Eu fico intercalando aquele com esse aqui. Eu gosto muito desse. Ele deixa o cheirinho no banheiro, assim. Muito gostoso. Mas como eu já comecei a usar aquele da Natura. E eu tenho, gente, uma séria... Um negócio, assim, comigo. Que eu tenho que acabar aquele ali pra poder abrir outro, sabe? Mas aí, quando chega no meio do caminho. Aí eu vou gravar a resenha e eu começo a testar. Mas esses aqui, eles estão até no meu estoque. Eu vou gravar. E depois vocês vão ver um vídeo aí em seguida. Próximo vídeo aqui do canal. Um vídeo que tá massa demais. Aqui atrás, ó. Tá lotado de produtos. É o estoque de produtos do mês. Estoque. Tem muita coisa lá. Tem lenço, tem pamada, tem produto capilar. Tem produto de corpo. Variadas marcas, variados produtos. Com muitas dicas. Então, já se inscreve. Porque aí você não vai perder. Dá uma olhada se você é inscrito aqui no meu canal. Olha aqui abaixo no botão inscrever-se. Se tiver na cor pretinha. Acho que é na preta agora que tá. Clica aqui, ó. E vai estar escrito inscrito no canal. Aí você ativa o sino de notificações. Sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Você não vai perder. Você vai ser notificado dos meus vídeos. Esses dois aqui da Natura também. Esse é o Natura Naturet e Boom. Eu vou incluir ele aqui no vídeo. Eu não uso com o Paulinho. De curiosidade, eu usei duas vezes. Mas eu voltei para os que ele já tá habituado. Esse aqui eu uso com a minha filha, tá? Com o Eduardo. Eu acabo não incluindo muito dos produtos dela aqui. Eduardo hoje está com quatro anos. Ela não usa tantos produtos assim. Mas ela tem os produtinhos de beleza dela. Que agora ela tá numa fase, né gente? Tá crescendo. Então vai mudando os gostos. Ela mesmo que opina na pasta de dente. Ela que escolhe a colônia. Os produtinhos corporais dela. Tudo ela que tá escolhendo. Agora ela tem balmezinho de lábios. Se vocês quiserem outro vídeo. Eu venho até junto com ela aqui pra gravar. Acho que até ia dar um vídeo legal, né? Comenta aqui se você quiser dar. E queremos um vídeo com a Duda. Mostrando os produtos. Que aí eu volto e gravo, tá? Mas esse aqui surgiu muita dúvida lá no Instagram. Ah, e aquele produto que você mostrou? Já começou a usar? O que você achou? Essa linha aqui, ó. Tá? Eu gostei, gente. Eu não achei assim, uau. Mas achei bom. Quando eu mostrei, teve algumas mamães que falaram que acharam que ressecou muito o cabelo. Então eu achei que deu assim uma emboladinha no cabelo da Duda. Um pouquinho de ressecamento. Apesar que aqui tá falando que ele é desembarassante. Então essa questão do desembarasso eu não achei que facilita muito assim. O rendimento do condicionador. Eu gosto de pegar bastante quantidade pra sentir que o cabelo dela deu uma amolecida. O shampoo eu gostei mais do que o condicionador. Eu achei que o shampoo pouquinha quantidade. Como vocês podem ver, geralmente a gente gasta, né? Mais shampoo do que o condicionador. Porque eu gosto de fazer duas lavagens. Sempre no meu cabelo e no cabelo do Eduardo. No do Paulinho até que não, porque é bebezinho. Ele não soa tanto assim, né? Mas com a Duda eu gosto de lavar duas vezes. Então eu aplico, depois eu removo e aplico de novo, tá? E aí poderia ter gastado mais e não gastei. Então eu achei que o rendimento do shampoo é muito bom. Ele tem uma espuma muito boa, que lava bem o couro cabeludo. Só que esse aqui eu não acho que ele dá aquela derretida pra desembarassar. Hora da troca. As únicas pomadas que eu tenho usado são essas duas. Essa aqui eu tô usando bem menos, que é a Cetrilam. É a pomada de tratamento. O Paulinho passou aquela parte da sensibilidade da introdução alimentar. Que eu havia comentado com vocês nos usados e acabados anterior. Tava bem no inicinho, né? Quando eu gravei o vídeo lá pra vocês. Ele tava começando a introdução. Então tinha alguns alimentos. O kiwi, o tomate principalmente. Impactou bastante. Ele tava fazendo um cocô muito ácido. E esse cocô deixou o bumbum dele muito ferido. Levei ele ao médico. A médica prescreveu a Cetrilam, como eu comentei em outro vídeo. E aí eu uso agora em casos extremos. Quando eu vejo que ele tá com um pouquinho de alergia. Mas praticamente zerou. Só que como eu tô gravando esse vídeo, né? Desde o início. Falando desde o início do mês de junho. Que é usados e acabados de junho. Eu usei ali até o dia 10, dia 15 no máximo. Depois eu não precisei usar mais. Graças a Deus não tá ficando assado. E ele não teve mais alergia assim na pele. Porque a comida entra em contato no rosto, né? Na pele. E tava ficando também, tá? Cheio de tipo brotuejas. Uma semana antes da gente viajar pra roça. A boca dele parece que tinha estourado assim. Tava dando até dó. Tava inchada a boca dele. Lábio superior e inferior super inchado. Aqui ao redor bem vermelho. Eu fui tratando com essa pomada aqui. Porque eu não queria que ele fosse com a boquinha toda sensível do jeito que tava. Melhorou em questão assim de dois dias. No máximo. Já tava praticamente zero bala. Essa aqui eu tô gostando pro dia a dia. Essa é a pomada Supreme Care, tá? Essa pomada quando eu postei pra vocês que a Hugs nos enviou um super kit, né? E veio junto essa pomada. Eu nunca usei pomada da Hugs. Nunca tinha usado, né? Comecei a usar agora no mês de junho. O que eu achei sobre ela. Teve muita mãe que me perguntou. Eu achei que é uma pomada assim bem básica. Leve. Rala. E pro dia a dia. Aquela pomada assim que se tiver uma vermelhidão ela não segura. Aqui em casa não segurou, tá? Mas eu gostei dela. Não sei se eu compraria novamente. Eu acho que tem outras opções assim no mercado que previne, sabe? Dá uma prevenção mais forte. Aqui já tá falando que ela é mesmo uma pomada preventiva. Não tá falando que ela é de tratamento. Contém óleo de amêndoas. Falando que ela hidrata. Realmente fica hidratado. Ela tem uma textura assim como se tivesse uma mãezena nela. Você aplica. Quando você vai remover, ela não tá esbranquiçada. Mas ela fica com os pontinhos como se fosse tipo uma mãezena. Uma coisa mais seca. Então ela mantém a pele bem sequinha. Isso eu gostei bastante. Mas eu achei uma pomada assim básica pro dia a dia. Bora falar de fralda descartável? Eu tenho aqui vários pacotes já vazios porque eu vim usando. Tem alguns assim no meio do caminho que já usei tudo. E tem como esse aqui ó. Que eu vou começar por ele. Que é um super pacotão. Que ele tá praticamente cheio aqui. Essa é uma fralda gente que eu amo de paixão. Vocês sabem. Quem já tá aqui comigo há muito tempo no canal já sabe. Eu sempre indico. Eu recomendo. E muitas mães assim. A maior parte fala que gosta também. Que é sucesso. A Nidz nos enviou esse super pacote. Que eu fiquei sorrindo de orelha a orelha. Porque a gente tá falando de um pacotão de 68 unidades. Tamanho M. Que é o tamanho que o Paulinho estava usando. Agora ele tá usando tamanho G tá. Ele não usa tamanho M mais. Só que essa Nidz aqui. Ela é gigante né gente. É aquilo que eu falo pra vocês. A referência dela é de 5 a 10 quilos. O Paulinho ainda não chegou nos 10 quilos. Mas ele tá bem próximo. Mas essa é uma fralda que ainda dá pra segurar um tiquinho. Então eu tô dando preferência pra outras que ele ganhou. Que são fraldas menores. Que não tem tanto ajuste. E essa aqui eu vou deixar pra depois. Mesmo assim eu não aguentei ansiedade. Eu comecei a usar. Eu já usei desse pacote aqui 5 tiras. E foram uso noturno tá. Porque é uma fralda excelente. Eu gosto muito do conforto dela. Não sei se você já conhece. Tem algumas mamães que falam. Ai Dai eu queria tanto. Mas aqui não tem. Você fala tanto dessa fralda. Mas aqui pra gente não tem. Então é uma fraldinha pentes. Assim dá pra ver melhor. Então ela tem esse desenho aqui na frente. Atrás ela tem um desenho de uma baleia. Ela tem a fita adesiva. O elástico dela é muito gostoso. Ele é bem macio. Bem confortável. É uma fralda alta. Sabe aquela fralda que ela fica pra cima do umbigo. E ela fica assim na metade das costas. Ela protege o bebê por inteiro. Eu gosto bastante dessa fralda. Aí tem dois pontinhos que eu quero compartilhar aqui sobre ela. Pra quem não conhece tá. Que pra mim nem são pontos negativos. Porque eu avalio o desempenho dela. Que aqui em casa gente. Ela deixa a Eduarda que eu já usava né. Quando Eduarda antes de desfraudar. Ela deixava a Eduarda sempre muito sequinha. Mesmo quando ela tava fazendo muito xixi. Não deixava ela molhada. Não vazava. Não exala o cheiro de xixi. Não fica pacotão. Que mais? Ah ela é excelente né. Só dela não vazar e não deixar molhado. Ah importante né. A Eduarda sempre dormiu muito bem durante a noite. Então em torno de nove, dez horas. E com o Paulinho ele dorme em torno de entre sete e nove horas por noite né. Também não vazou. Essas cinco tiras aí. Sucesso. É uma fraldinha que eu gosto tanto. Que assim. Até pra você usar durante o dia. A gente quer usar só ela né. Mas você quer deixar pra de noite. Que você sabe que o bebê vai estar seguro. Aí vem dois pontos aí. Como eu disse. Que não é negativo. Mas que é bom falar. O que eu não gosto muito dela. Na hora de descartar essa parte aqui ó. Pra você rasgar. Ela é um pouco mais dura de rasgar do que as outras. Você tem que pegar no ponto certinho aqui. Pra você rasgar ela tá. E ela. É um pouquinho mais plástica. Se você comparar a Nidys Ultra Safe. Que é essa Pents. A shortinho. Com a versão de fita. Que também é dessa mesma linha. Essa mesma marca. Você vai ver que a outra. Ela tem uma coisa de algodão sabe. Ela é uma textura diferente dessa. Então pra quem já tá acostumado a usar de fita. Vai esperar essa aqui é algodãozinho. E ela não tem esse algodãozinho. Só que na época que eu não conhecia. Mesmo quando eu comprei. Eu falei. Nossa ela é um pouco mais plástica. A outra de fita. Ela é mais algodão. Mas aí depois que eu usei com a Duda. Eu me apaixonei. Então quando eles me mandaram essa aqui. Eu fiquei muito apaixonada. Né gente. Porque essa fralda aqui. Ela é amorzinho. Um super pacotão. E ela ainda. Não é que ela tá grande no Paulinho. Mas dá pra esperar um pouquinho mais. Aí agora que eu vou te mostrar. Que eu já tava no estoque. Ela é pequena. Então eu vou colocar ela primeiro. E depois eu vou usando essa aqui. Mais pra frente. Que no caso. Eu estou falando dessa fralda aqui. É a Hugs Tripla Proteção. Vocês podem ver que essa aqui. Ela é no tamanho G. A referência dela é de 9 até 12 quilos e meio. Com o Paulinho. Ela se encaixou perfeitamente. A única coisa que eu fiz. É colocar o velcro um pouquinho mais grudado. Na parte da barriga. Só. Mas ela não vazou. E eu tô muito feliz. Com o desempenho que eu tô tendo com essa fralda aqui. Tá? Como eu não tive boa experiência com a Eduarda. Quando a gente ganhou. Eu falei. Hum. Então, mara que seja diferente gente. Porque com a Duda. Quebrou. Despencava. Deixava ela molhada. Até o elástico da lateral arrebentava. Quando eu ia trocar. Tava o elástico arrebentado na perna dela. Não sei se teve uma melhora de lá pra cá. A gente ganhou essa aqui. E é uma fraldinha. Não sei se teve uma melhora de lá pra cá. Mas deu essa diferença. E tá sendo muito bom. Essa aqui ainda não é a nova. Tá? A nova. Eu vou mais pra frente aí. Mostrar pra vocês. Essa é uma fraldinha que eu fico assim. Se eu compro ou não compro. Porque eu só tô achando dela. Pacotões com 90 unidades. E aí eu acho muita fralda. Porque ela não tem ajuste. Eu prefiro fraldas que tem ajuste. Principalmente agora. Que o Paulinho ele fica mais sentado. Ele tá engateando pela casa. Então quanto mais conforto. A fralda mais elástica possível. É o que eu prefiro. Então se eu achasse um pacotinho da nova. Dessa tripla proteção. Tipo assim. Com 24 unidades. Eu me jogaria nela. Mas eu só tô vendo com pacotão gente. E aí eu fico meio desanimada. Esse pacote aqui tem 36 unidades. Só que eu não usei tudo não. Tá vazio. Porque eu já coloquei ali. Nas gavetas. Mas ao final eu vou somar. E te falar quantas trocas. Que deu por dia de fralda. Quase finalizando. O pacote de Pampers Comfort Sec. Essa é uma fralda. Que eu já venho mostrando pra vocês. Porque ela é grande. No meu filho. Ela se ajusta super bem. Ela tem orelha bastante elástica. Então eu consigo usar por mais tempo. E aí eu pego essas menores. E vou pôndo na frente. E eu gosto de usar essas assim. Que eu confio mais na questão da absorção. Que não quebra. Que não deixa molhado. Sucesso. A Comfort Sec sempre foi com a Eduarda. Continua sendo com o Paulinho. Eu sei que tem muita mãe que tá passando raiva com ela. Mas aqui gente. Tá sendo muito bom. Tá. E aí eu ainda tenho um pouquinho dela. Que eu tô usando ela só pra uso noturno. Às vezes eu fico querendo usar ela também o dia todo. Eu deixo aqui na gaveta. As fraldas separadas. Duas marcas ou três marcas diferentes. Aquelas que tem menos ajuste. Ou que não segura tanto tempo. Eu deixo pra trocas durante o dia. Que são troquinhas ali de quatro horas. Cinco. Depende. Depende se o Paulinho fez um cocô. É claro. Se vazou. Ou se no meio do caminho eu vou dar o banho. Não bateu essas horas. Mas geralmente é uma média. Tá. As trocas que eu faço assim. E tem dado super certo por aqui. Só que aí eu deixo na gaveta. Eu deixo mesclada com essa da Comfort Sec. Que é pra uso noturno. Só que quando o Jorge veio fazer a troca. Às vezes ele pega né. Ele não sabe ali da minha logística. E ele pega o que tá na frente. Tudo bem. Tá tudo certo. Mas é só explicar pra vocês. Que às vezes se vocês veem durante o dia. Paulinho usando. Pode ser às vezes que o Jorge trocou e colocou. Tá. Mas geralmente eu coloco ela pra uso noturno. Então ela tá durando mais. Uma outra fralda novidade. Que foi no mês de junho. Foi essa aqui ó. É a fralda Capricho. Essa fralda. Ela foi lançada. Não tem muito tempo. Logo que foi lançada. A marca enviou pra mim. Esse pacote. Com 34 unidades. E assim como aquela Needs. Porque é o mesmo fabricante. Ela é uma forma bem grande. Mas eu consegui usar com Paulinho. No entanto. Gente. É uma fralda assim. Que infelizmente. Ela foi reprovada por aqui. Porque deixou o Paulinho molhado. Ela não teve vazamentos. Assim. Expressivos. Mas ela deixou ele molhado. E não segurou durante a noite. E aqui na promessa dela. Ela fala que é uma fraldinha. Pra até 12 horas de proteção. Então. Aqui em casa. Foi a experiência que eu tive. Tá. Mas o elástico dela. É muito macio. Ela tem sim seus benefícios. Só que infelizmente. Deixar o bebê molhado. E não segurar a noite. Né. É uma parte assim. Que pega. Aí eu parei de deixar de noite. Deixei só durante o dia. Porque eu gosto muito do conforto dela. Achei realmente muito confortável. Mas aí eu precisava trocar. Assim. Menos horas. Bem rapidinho. Então. É uma fralda que. Infelizmente. Aqui não rolou. Tá. Mas eu usei o pacote todo. Guardei apenas uma tirinha. Que eu gosto. Né. Pra fazer resenha pra vocês. Pra fazer comparação. Desse pacote aqui. Da Hugs. Que é da versão antiga ainda. Que a fralda é menorzinha. A referência é de 5,5kg. A 9,5kg. Eu já tinha começado a usar no mês de maio. Terminei ela no mês de junho. Faltava poucas tiras. Aí eu fechei o pacote. Essa aqui é a Supreme Care. É uma fralda que eu gosto bastante. E muito em breve. Vou te mostrar aqui as novidades. Mas quem assiste os vlogs aqui do canal. Já viu né gente. O problema que eu tive com as compras das fraldas que eu fiz. Assim que tudo se resolver. Eu volto pra mostrar. Tá. Mas a gente ainda tá. Naquela batalha. Então vou ver como que vai ser feito. O correio já recolheu as fraldas que vieram erradas. Já chegou lá. Agora é só esperar eles postarem de novo. Não sei se vai me mandar de novo a fralda errada. Caso eles mandem. Vou pedir o reembolso. E aí eu vou na loja física. Compro e trago no mesmo dia assim que eu já tiver. Eu começo a testar e venho gravar pra vocês tá. Passei muita raiva com essa compra aí. E lá no vlog. Se você não sabe do que eu tô falando. Não perca os vlogs aqui do canal. Que eu tô mostrando ó. Muita dica. Muita coisa lá pra vocês. Essa fralda aqui é a fralda Isababy. Essa é uma fralda que eu usei com a Eduarda. E aí sobrou. Tanto que ela é o tamanho XG. Sim gente. Paulinho usou essa fralda aqui ó. O tamanho XG. Essa é uma fralda de forma pequena. E daqui eu tô podendo. Nossa. Como um filho é diferente do outro né. Tudo. Tudo tem sido. Praticamente né. Tudo tem sido diferente. A Eduarda próxima de desfraudar. Ela desfraudou com 3 anos. 3 anos. 3 anos e pouquinho. E ela finalizou no tamanho XG. E há pouco tempo assim. Vamos colocar aqui 2 anos e meio. Ela usou Isababy. Com ela esse ajuste não ficava legal. Eu tive muito vazamento com o Eduardo usando essa fralda aqui. E aí eu deixei ela de mão. E fui usando outras né. E guardei. Eu falei. Ah vou guardar. E aí engravidei. Paulinho veio. E a fralda já tava aqui. Desse pacote eu usei umas 15 unidades. Ela fala que é super conforto. Mas de super conforto ela não tem nada. Porque ela é bem plástica. O algodão dela é super estreitinho. A forma dela é pequena. E ela tem zero ajuste. Então foi uma fralda que me decepcionei bastante. Eu comprei na Shopee. Mas tem uma outra. Que é a Premium da Isababy. Essa sim vocês falaram que é muito boa. Só que na época acabei traumatizando. E nem comprei. Mas esse pacotinho aqui ficou pra trás. Eu nem ia usar essa fralda. Mas aí eu pedi a Eduarda. Pra poder ir lá no quarto dela buscar. Falei. Filha pega mais estoque lá de fralda pra mim. Que eu tava com Paulinho aqui. E ela me veio com esse pacote aqui XG. Na hora eu falei. Não gente. Eu não vou usar a XG. Como assim? Mas aí eu peguei a tira. Eu falei. Nossa como é pequenininha. Nem lembrava mais. E aí eu fui usar com Paulinho. E serviu. E não vazou. Tá? Foi uma fraldinha muito boa. Apesar que ela não tem ajuste. É um pouco desconfortável na barriga e no quadril. Mas ela foi sucesso aqui com ele. Deu muito bom. O último pacote de fraldas. Mas ainda tem produto pra mostrar. Foi esse aqui ó. Que é a nova fralda da Araújo. Drogaria Araújo. Essa fralda Mil Baby. Eu fiz resenha. Comentei pra vocês os pontos positivos. E alguns pontos negativos que pegaram pra mim. Tá? É uma fralda que eu dei uma parada nela agora. Porque ela serviu no Paulinho. Mas ela ainda tá um pouquinho grande. Então eu tô dando preferência pra essa aí da Hugs. Que eu tô achando ela pequenininha. Pra depois eu entrar na da Nitz. E nessa aqui que são maiores. Então eu sempre comparo as fraldas. Como eu comentei pra vocês. Essa é uma fralda que ela tem um ajuste. Então daria pra usar noturno. Mas ela não segurou aqui em casa. Mais do que 5 horas. Então eu tô usando ela pra trocas durante o dia. Tem resenha aqui no canal. Sugiro você assistir. Tá? Agora eu vou somar a quantidade de fraldas aqui pra vocês verem. Ao total foram 113 unidades de fraldas. Uma média de 4 trocas por dia. Então eu sempre me baseio assim. Eu somo a quantidade de fraldas. Divido pela quantidade do mês. E eu já sei mais ou menos. É uma média tá gente. Então não quer dizer que o mês de junho é assim. O mês de julho vai ser. Mas é a partir daí. É que eu faço a compra pro próximo mês. Porque eu compro mensal. Então se eu sei que eu vou gastar essa média aí. Eu nunca faço certinho né. Mas eu jogaria tipo 150 fraldinhas. Aí eu vou dividindo. Em cada pacote que eu queira comprar. O lançamento. Uma novidade que vocês pedem. Desse jeito eu faço. Pra não ficar estocando muita coisa. Nem tenho espaço pra isso né. E outro. O Paulinho também. Ele tá crescendo. Desenvolvendo super rápido. Graças a Deus. Imagina se eu fico comprando um monte de fralda. Vai ficar encalhada. Depois pra passar pra frente. É um prejuízo pra mim né. Que eu vou ter que vender mais barato e tudo. A propósito. Comenta aqui agora abaixo no vídeo. Eu quero muito saber. Qual que é a marca de fralda. Que tá sendo sucesso aí na sua casa. Coloca a marca e coloca a linha. Por exemplo. A Hugs. Ela tem a Natural Care. Ela tem a Supreme Care. E ela tem né. Outras linhas. Tem a Tripla Proteção por exemplo. Então coloca se é roupinha. Se é de fita. Qual que é a marca. Qual que é a linha. Eu quero muito saber. É uma pesquisa inclusive. Que eu faço. Pra conhecer do lado de cá. Marcas novas. E ver o que vocês mais gostam. Porque assim eu sei também. O que mais te interessa. Que você quer ver aqui no canal. É importante pra mim essa pesquisa. Então comenta aqui. Que a sua opinião é sempre importante pra mim. Eu leio todos. Todos os comentários. Agora bora falar de lenço umedecido. E como vocês podem ver ó. Teve muito pacote de lenço umedecido. No caso. Eu finalizei esse pacote aqui. Que tava por meio né. Esse da Hugs. Tripla Proteção. É 40 unidades. Mais ou menos. Que eu usei. Então ele vem 88. 44 né. Não dá pra fazer certinho. Mas é só pra gente ter uma ideia. Esse lenço aqui. Que salvou demais. Esse lenço é da Select Wipes. Ele é com 50 unidades. Eu usei todo. Eu não queria que acabasse esse lenço aqui. Porque foi na fase que o Paulinho tava com a região íntima muito sensibilizada. E eu tava até insegura pra usar os lencinhos. Algodão e água pra mim não é uma alternativa prática. Apesar de ser muito natural. Mas não funciona. Não rola pra mim. Eu vou mesmo é no lencinho. E aí eu busco por aquele assim. Que seja o mais adequado né. Esse aqui gente. Ele contém amameles. Ele contém extrato de amameles. E ele é indicado para áreas sensíveis. Aqui tá falando que ele tem fragrância. Aroma da manhã. Tem um cheirinho suave. Bem gostoso. Ele é um lenço de excelência. 99% de água. É um lenço da Select Wipes. Nós recebemos a linha completa deles. E aí na medida que eu fui usando. Também tem vídeo aqui de comparação que eu mostrei. Só que esse aqui. Ele foi muito bom. Porque ele tratou. Eu senti assim que ele era um bálsamo. Pra região íntima do Paulinho. Sabe? E foi muito bom. O bumbum dele tava gente. Bem sapecadinho. Por causa da introdução lá. Lembra que eu comentei? Então foi um processo assim difícil. Sabe? Até o lenço não tava batendo. Troquei aqui. Esse lenço foi muito bom. Eu não queria que ele acabasse. Esse aqui eu usei a quantidade. Completa de 88 unidades. Aquele lá eu finalizei, né? Do outro mês. Esse é o lencinho que fica na bolsa. Só que ele ainda tem um tiquinho, tá? Ele contém 50 unidades. Mas eu considero aí que eu usei, sei lá. 30, 40 unidades. Porque tem só um tiquinho. Esse também é da Select Wipes. Esse é a linha Kids. É um lenço também. Ah, todos. Todos os lenços deles. Desses que eu recebi os premium. São maravilhosos. É difícil até de falar. Eu gostei mesmo. Esse aqui é o lenço que eu vou apresentar pra vocês no próximo vídeo. Que vai ter o estoque de todos os produtos. Eu comprei vários pacotes desse. Valeu super a pena. Essa marca aqui, ó. Baby Bean. Aí tem com as embalagens de cores coloridas, tá? Tem com fragrância. No caso desse, ele é sem perfume. A embalagem tá super cheia. Porque eu comecei a usar. Então, nos últimos dois dias do mês de junho, é que eu comecei a usar ele, tá? Bem recente. Ainda é cedo pra contar pra vocês o que eu achei. Eu quero esperar um pouquinho mais. Mas de antemão. Ele é um lencinho assim de limpeza excelente. Ele tem uma textura diferenciada. Parece um algodão. Eu gostei da umidade dele. Eu achei que é na medida. Nem muito, nem pouco. Ele é um lenço texturizado. É questão do perfume. Eu achei, sim, que ele tem uma fragrância. Um cheirinho praticamente imperceptível. Mas ele tem, sim. Eu só vou esperar um pouquinho mais. Porque eu quero saber se ele vai permanecer com essa mesma qualidade de textura e de umidade. Até o final do pacote. Então, eu não quero me adiantar aqui na resenha. Mas até o momento, eu tô apaixonada. E eu quero fazer muitos estoques pela frente. Porque eu gostei mesmo. Eu achei que valeu a pena o preço também. Inclusive, eu vou deixar o link aqui abaixo. Desse kit. Pra mim, ele saiu com frete. Mesmo com frete, saiu muito baratinho. Achei que valeu muito a pena. Só uma tora de lenços. Foram 210 unidades. Dividindo por 30 dias do mês de junho. Deu uma média de 7 lencinhos por dia. Eu não sei se eu falei do hidratante corporal. Eu realmente esqueci. Mas é esse aqui da Verdi Natural. Que eu tô usando com o Paulinho. Eu não uso todos os dias a pele dele. Eu não acho uma pele seca. Diferente da Eduarda, que eu tinha que hidratar 3 vezes ao dia. Até nisso, também eu vejo a diferença da pele dele pra pele dela. É aquilo que eu falo pra vocês. Cada bebê realmente é único. A gente não deve comparar. E nem dentro da nossa própria casa. Então, eu evito o máximo. Às vezes, a gente que é mãe, querendo ou não, vai no automático. Ai, com a Eduarda foi assim. Ai, com o Paulinho tá sendo assado. Eu acabo me pegando meio que sim. Não comparando, mas relembrando de como que foi com um, como que é com o outro. Mas, com o Paulinho, a pele dele não é seca. Então, eu não sinto essa necessidade. É mais assim. Um dia que eu quero fazer uma coisa relaxante, eu vou lá e hidrato. Até porque, gente. Paulinho, ele é uma pipoca na hora de fazer a troca. Tá até difícil trocar ele aqui em cima da cômoda. Porque ele quase cai o tempo todo. Com o Eduarda, eu consegui usar o trocador em cima da cômoda. Que é o trocador americano. Ela tava com até 2 anos, sabe? 2 anos e pouco. Eu não tinha esse problema com a Duda. Eu dava uma coisinha na mão dela, ela distraía. Agora, Paulinho. Vocês veem a carinha dele. Assim, vocês falam. Ele parece ser tão quietinho. E ele é. Mas, na hora da troca, eu não sei o que acontece. Ele vira uma pipoca. Aí, é difícil segurar. Tem dia pra trocar a roupa dele, eu tenho que chamar o Jorge pra me servir de apoio. Eu falo, gente, como é que pode? Eu, a mãe, não tô conseguindo segurar o menino pra trocar. Eu não sei se acontece isso com você, não. Mas, assim, tem dia que ele me dá um baile ali. E aí, eu não consigo nem hidratar o corpo dele. Nem se eu quiser. Eu separo aqui pra pentear o cabelo dele. Pentear e passar o living, que é esse aqui, ó. Tá sendo um luto também. Aí, eu coloco ele lá na cadeirinha de refeição. Que aí, já é tipo assim, ele acordou, né? Aí, passa o dia. Eu vou lá levar ele pra comer a frutinha. É a hora que eu sento ele ali. Aí, sim, eu passo o creme. Faço o penteado do jeito que eu quero. Porque ele não tem paciência de esperar. Isso aí, ele é bem diferente da Duda. A Eduarda sempre gostou que eu mexesse no cabelo dela. Eu podia ficar um tempão penteando o cabelo dela. Fazendo chuchinha e tudo. E olha que vocês veem que ela é ligada no 220. Isso aí, nela, era diferente. Ele já fica mais quietinho. Mas, na hora da troca da fralda. No banho. No banho também tá outra tour. Tá bem difícil. Ele fica rolando, assim, batendo a mão. Ele acha que ele quer nadar ali na banheira. Mas, é assim, né, gente. É muito gostoso esse vídeo. Que eu consigo compartilhar. Um pouquinho também do que tem acontecido do lado de cá. Então, se você gosta. Compartilha com uma amiga sua. Compartilha com uma mãe e papai. Que eu sei que vai ajudar com as dicas que eu trago. Porque são dicas, assim, experiência, né. Troca de experiências. É só você copiar o link que fica aqui abaixo. Manda pelo WhatsApp. Manda pelo e-mail. Do jeito que for mais fácil. Você envia. Pra que outras pessoas conheçam também. Deixa seu like aí. Se você ainda não curtiu até o momento. É a hora de deixar o seu joinha. Aqui é o final do vídeo. Tem mais um pra você clicar e continuar assistindo. E eu te vejo aqui no próximo conteúdo.